O assassinato da jovem Mayara Maria dos Santos da Silva, de 22 anos, que aconteceu em Canapi. A família da vítima divulgou um áudio em que foi gravado o momento do assassinato e as últimas palavras de Mayara com o suspeito. O Alan Garcia nos conta mais detalhes desse homicídio. Esse homem de 60 anos estava conversando com a vítima, a Mayara. Ali na conversa, parecia ser uma conversa tranquila. Mas de uma hora pra outra, você ouve os tiros. E os tiros atingem a Mayara, que morre dentro de casa. Algumas pessoas começaram a dizer que eles dois tinham um relacionamento. Mas segundo a família da Mayara, isso é mentira. Isso nunca existiu. Esse homem é um admirador, vamos dizer assim, da Mayara. Gostaria, talvez, de ter um relacionamento com ela, mas nunca teve. A família disse que a Mayara estava com... Tinha um homem, tinha um rapaz, que eles estavam ali conversando, já tinha uns três meses, ele estava frequentando a casa dela. E aí eles acreditam que isso tenha despertado essa raiva nesse homem de 60 anos. O homem invadiu a casa da Mayara, ela estava acompanhada de parentes, inclusive de uma criança, estava dentro de casa. Ele disparou ali, foram sete tiros contra a Mayara. Os sete atingiram essa jovem que morreu na hora. A gente vai soltar esse áudio agora para vocês ouvirem, para vocês tentarem entender junto aqui com a gente o que aconteceu. Porque a gente está tentando junto com o delegado responsável pelo caso, informações mais fechadas, mais concretas, para que a gente traga aqui para vocês. Mas, por enquanto, o que a gente tem é esse depoimento da família, que conversou com a produção também do nosso site de notícias, o TNH1, trouxe esses relatos também. Vamos ouvir esse áudio, que é o momento em que esse homem de 60 anos mata a jovem de 22 anos, a Mayara. Vamos ouvir. Esse homem que vocês ouviram, ele foi identificado como José Miguel. Ele tem 60 anos. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas ele diz ali que se ela não quiser ficar com ele, não tem problema, ela fica com quem ela estiver gostando. Ela diz que não está gostando de ninguém e, em seguida, ele faz a tira contra a Mayara. De acordo com a família, foram sete tiros. Mas, independentemente se ela estivesse gostando de alguém ou não, se ela quisesse ficar com esse senhor de 60 anos ou não, ele não tinha jamais o direito de ter tirado a vida de Mayara. E esse senhor já tinha incomodado ela em outros momentos, tipo, perseguindo, acompanhando ela, indo aonde ela ia. Ou seja, já era um homem que vinha acompanhando os passos de Mayara há algum tempo. Viu esse homem ao lado de Mayara e aí, né, deu a louca, achou que podia fazer o que quisesse. O resultado é esse. Mayara está morta, 22 anos. A polícia está à procura deste homem, segundo a família de Mayara, esse homem de 60 anos. Está escondido numa mata ali na região onde Mayara morava, né, na zona rural de Canapi. E a polícia está em busca dele. Vamos torcer para que isso aconteça, para que ele seja capturado. E o delegado que investiga esse crime bárbaro falou que o suspeito de ter assassinado a jovem Mayara Maria dos Santos da Silva, de 22 anos, se apresentou espontaneamente ontem à polícia. Vamos acompanhar. Estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos em relação ao crime que ocorreu no último sábado, dia 18 de dezembro. Um crime bastante bárbaro, que chocou, enfim, todo mundo, porque terminou por ceifar a vida de uma jovem de 22 anos, a Mayara. Enfim, algo praticado com muita crueldade. E que o principal suspeito, especulou-se muito no momento, que era alguém que mantinha uma relação com a Mayara. Eu não vou revelar maiores informações que esses dados fazem parte do inquérito policial, que está em trâmite desde o momento em que o crime foi noticiado à polícia civil. Mas o que podemos esclarecer a todos é que o principal suspeito, de 60 anos, foi identificado ainda no local do crime, identificado enquanto identidade, frise-se. Mas localizado ele foi hoje e apresentou-se espontaneamente acompanhado de advogado perante a delegacia de polícia civil de Canapê. Onde foi ocorreu o termo de interrogatório dele e então poderemos concluir o inquérito na próxima semana, como foi previamente imaginado. Dentro de um prazo bastante curto, apresentaremos a resposta à sociedade e ao Poder Judiciário.